O caminhão Nove Eixos estava carregado com soja e vinha sendo conduzido pela motorista Natália Moreno, de 31 anos. Ela havia recém-carregado a carga em uma propriedade rural do município. A condutora do caminhão Rodotrem vinha sentido MT-235, conhecida também como Rodovia da Produção. Ela foi fazer a rotatória aqui nas imediações da BR-63 para entrar no sentido ao centro de Nova Mutum quando perdeu o controle da direção do caminhão, que acabou posteriormente tombando. Um dos vagões chegou a se desprender e foi parar a cerca de 200 metros à frente do caminhão. Parte da carga ficou esparramada e obstruiu a passagem de outros veículos. Mas com o auxílio de dois guinchos, o caminhão foi removido rapidamente. A motorista sofreu apenas leves arranhões. Em entrevista à nossa reportagem, ela comentou sobre o lamentável episódio. Infelizmente, eu acho que é um pouco de defeito da pista também, porque eu trabalho num caminhão mão. E é de dole. Eu vim da fazenda, eu carreguei junto com outros amigos e estou vindo. No que eu entrei na curva aqui para fazer, meu caminhão pendou para o lado. Acho que pelo deslível da pista. E não deu tempo de eu fazer nada, simplesmente ela tombou. Eu não estava correndo, eu estava normal, de boa, como eu sempre costumo andar. E infelizmente aconteceu essa fatalidade aí, mas graças a Deus só bem material. Este motorista que esteve no local afirmou que acidentes como esse acontecem devido à estrutura da rodovia, que o mesmo considera bastante deficiente para os motoristas. Existem os fatores das vias que não são balanceados conforme a curva, e ficou muito difícil o acesso. Que nem você vem do Novo Horizonte, você corre um risco na rotatória, que dá para ver a ondulação do asfalto, que é ao contrário, ela tem que ser nivelada ao contrário para quem vem de lá. Então, o declínio da planície dá um acesso mais fácil para um tombamento. E a questão que antes era mais fácil, ficou ótimo o trabalho do conserto da pista, mas ficou difícil o acesso para a gente. Quando a gente vem do Poço Maria José para entrar para o Novo Horizonte, tem que ir lá no começo da cidade, ou quando a gente vem do Novo Horizonte para manifestar, acaba tendo que fazer um trajeto maior. E o trânsito ficou bem variado, até mesmo para você entrar na cidade e sair, ficou mais difícil. Ficou difícil para vocês aqui, está meio difícil. Ah, e o fluxo de caminhão é muito grande também, gera um acúmulo muito grande, né? Precisa de mais rotatória, no caso.